E aí A Lá Você está fazendo o seu carro Ele vai ficar, pegar as traças Eu estou informando que estou fazendo a minha rueda Se for no carro do cabelo Eu não vou fazer o carro A sua rueda fica na onde? Aqui? Está dentro Não é bom o passo lá? Sério? No mesmo dia que eu for mexer Eu já trago ela Só botar o passo e da fácil de mexer Vai Renan, dá um giro aí, vamos ver Pra finalizar as gravações aqui Mostra que não é tudo isso não André, nem comentamos que eu caio, eles não dão uma cria Você tá filmando aqui, seu louco